Olá amor Mas a fazer o que? Dá uma vontade de tá com o que eu gosto Vou só fazer umas cenas Depois ligo pra te Te encontro pra você, tá? Olá bem, tudo bem? Dá uma vontade de te ver Só cortava no estúdio, baby Não pude atender Sei que tu tá chateada Tinha umas horas marcadas Mas não diz que não queres mais Mas não diz que não queres mais Só penso no meu feliz mais Desculpa, mas não falei mais Permito que eu te ligo a não Bem, eu sinto muito, eu sei que errei Desculpa se eu falei Bem, eu estava no estúdio Estava a gravar mais uma vez Desculpa, demora Ligaste toda hora Desculpa, minha mulher Mas hoje eu vou demorar Se esta música é pra ti Pra não esqueceres que eu te amo, amor É pra ti, pra tu lembrares sempre O meu solo Se desistires de mim Eu fico tão perdido Vou fazer como prometi Vou me casar contigo Olha bem, eu sei que errei Olha bem, tudo bem Dei uma vontade de te ver Só que eu tava no estúdio, baby Não pude atender Sei que tu tá chateada Tinha umas horas marcadas Mas não diz que não queres mais Mas não diz que não queres mais Só peço não me feres mais Desculpa, mas não farei mais Eu não tenho tempo comigo Baby, eu tava ocupado Tava a gravar com as mãos Não tava preocupado Foi que há poucos falamos Mas eu sei que tu tá chateada comigo Mas eu sei que tu é mais o teu menino Todo mundo diz que não queres mais Tu queres problemas, eu quero paz Deixo tua palavra na minha mão Sempre perdi nos teus sonhos E tu vais brilhar no meu Baby, não voltei por um vento Baby, diz que aconteceu Mas não vou deixar Chega o nosso love Tudo bem, deu uma vontade de te ver Se eu contava no estúdio, baby Não pude atender Sei que tu tá chateada Temos horas marcadas Mas não diz que não queres mais Mas não diz que não queres mais Só peço não me feres mais Desculpa, mas não farei mais Eu não tenho tempo comigo Eu não tenho tempo comigo Eu não tenho tempo comigo Eu não tenho tempo comigo